Sem motivo eu tô vivendo por aí, por viver Meus valores tão confusos, refumidos, por você Troco passos sem sentidos pela rua, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa, até já esqueci Volto para casa onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas, resolvendo Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Enquanto sofrem o dia já nasceu A distância Tira um pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E eu viver aquele nosso grande amor As lembranças A distância Amém.